E nesta época as ocorrências de perda de documentos e objetos pessoais aumentam e os Correios oferecem um serviço de achados e perdidos. Para verificar se o documento está nos Correios, basta realizar a busca no site da empresa ou ligar de graça para a central de atendimento. Em seguida, o folião deve ir à agência informada e resgatar o documento. Para quem estiver fora do domicílio, em outra cidade, pode optar pelo recebimento numa agência mais próxima da residência ou do local de trabalho. Vale lembrar que os documentos ficam à disposição para serem retirados pelo período máximo de 60 dias. Após esse prazo, os documentos são encaminhados ao órgão responsável pela emissão. A procura por documentos perdidos ou roubados é grande, mas somente 5% deles são resgatados. Hoje, mais de 16 mil documentos estão aguardando a retirada nas agências centrais de todo o país.